Música Saudações renovadas, acompanhe agora os temas que fazem esta assente informativa. A GENCORP faz novos investimentos em Angola. A partir de 8 de fevereiro, clientes do BAE passam a pagar mais caro pelos serviços de manutenção. Governo investe 1,5 mil milhões de quanzas para o programa de estágios profissionais. É para acompanhar daqui a pouco. Música Ao vivo em 3, 2, 1 Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. A GENCORP elegeu agora a área diamantífera para fazer o seu segundo grande investimento em Angola. Desta vez, vai investir 150 milhões de dólares na exploração diamantífera do potencial do depósito de rocha dura do Mulepe, na província da Lunda Norte. Segundo o portal da Camunda News, que refere o jornal Expresso, a aposta da GENCORP assenta numa parceria estabelecida no domínio da mineração com a Indiama, sendo que esta parceria, através da subsidiária Indiama Mining, vai deter 25% e o Fundo Britânico 75%. Depois de a debir-se ter feito os primeiros estudos de prospeção e de impacto ambiental e reconhecido a vasta experiência acumulada pela GENCORP, como operadora de vários tipos de metais preciosos na Rússia e no Zimbábue, este fundo dará agora início ao seu primeiro investimento devolto na exploração diamantífera na África subsaariana. Em declarações ao Expresso, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, considera que este grupo trouxe capacidade técnica e financeira comprovada e apresentou uma solução que fará o projeto arrancar com a rapidez que desejamos. Enquanto acionista maioritário, promotor e operador, além de ser o principal financiador do programa piloto, a GENCORP supervisionará a comercialização e as demais operações do projeto. A partir do dia 8 de fevereiro de 2021, os clientes do Banco Bai passam a pagar mais caro pelo uso dos serviços daquele banco comercial. A taxa anual de manutenção, por exemplo, que atualmente é cobrada o valor de 570 quanzas, passará a ser 100 quanzas mais caro. A medida consta de um edital do BAI a que a Camunda News teve acesso. Para as contas particulares, os clientes passarão a pagar 675 quanzas anuais de manutenção, mais 100 quanzas em relação à taxa atual em moeda nacional, ao passo que, nas contas de moeda estrangeira, o valor passa de 1.200 para 1.300 quanzas. Para outras contas, nos mesmos serviços, o custo sobe de 1.495 para 1.595 nas transações em moedas nacionais e 1.845 para 1.945 na manutenção de contas em moedas estrangeiras. Segundo o edital, os valores de comissão por levantamento que os bancos cobram atualmente, 500 quanzas por cada levantamento, de até 50 mil quanzas, a partir de 8 de fevereiro, o banco BAI vai passar a taxar 250 quanzas a mais, pelo que os clientes sofrerão um débito de 750 quanzas, tanto na conta em moeda nacional como nas transações em moeda estrangeira. O governo angolano anunciou que o programa de estágios profissionais enquadrado no plano de ação para a promoção da empregabilidade, PAP, está orçado em 1,5 mil milhões de quanzas e destina-se a jovens entre os 18 e os 25 anos de idade. Estes devem ter um curso técnico profissional ou curso de formação profissional reconhecido, curso do ensino secundário geral complementado com curso profissional ou com bacharelato ou licenciatura em qualquer área de formação. O programa lançado pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social vai beneficiar numa primeira fase 2.500 estagiários e tem como objetivo criar competências e adequar o perfil profissional dos candidatos para melhor inserção no mercado de emprego. Falando recentemente à imprensa, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, adiantou que os estagiários vão beneficiar de uma bolsa que, no caso das micro, pequenas e médias empresas, será financiada total ou parcialmente pelo Estado angolano. Então, vamos lá! Vamos lá. Nesta primeira fase devemos absorver qualquer coisa como mais de 2.500 estagiários. Este processo vai decorrer em dois momentos. Neste primeiro momento o Estado vai financiar as bolsas dos estágios. Para aqueles que fizerem os estágios nas micro, pequenas e médias empresas, o Estado vai financiar total ou parcialmente estas bolsas. Para os que fizerem os estágios nas grandes empresas, nós entendemos que no âmbito da política de responsabilidade social das grandes empresas, elas poderão efetivamente garantir o pagamento destas bolsas. Temos parcerias firmadas com a União Europeia, que garante 600 mil euros para este programa. Temos parcerias firmadas com o PNUD, que por intermédio da Embaixada da Turquia em Angola, garante também 300 mil dólares para este programa. E prevemos continuar a contar com os parceiros que estiverem disponíveis. O governo investe 1,5 mil milhões de Kwanzaas para o programa de estágios profissionais. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima sexta-feira. E não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.